Com violão Com acreditando no amor Só no querer Quando você entrou com a amiga Então pude notar Que você era diferente Então fui falar O seu sorriso me encantou Não sei o que fazer Tava com medo de me envolver Fui me empregando Acreditando Fui me aventurando Pois você passa segurança Nesse seu olhar Quando toquei meus lábios Sem você te vi chorando Que já estava envolvido E não dá pra mudar Eu tô aqui contando as horas Pra te ver de novo Olhando a foto aqui Pra de você lembrar Os bons momentos que vivemos Por alguns minutos Seria um absurdo A gente nem jantar Tentar viver um sonho De amor sem medo Tentar beijar você Sem você se virar Não esconder o clima Com que há entre a gente Torcer daqui pra frente A gente se beijar Fui me empregando Fui me empregando Acreditando Fui me aventurando Pois você passa segurança Nesse seu olhar Quando toquei meus lábios Sem você te vi chorando Que já estava envolvido Que já estava envolvido Sem você se virar Sem você se virar Tentar beijar você Sem você se virar Não esconder o clima Com que há entre a gente Torcer daqui pra frente Pra gente se beijar Torcer daqui pra frente A gente se beijar A gente se beijar Tentar beijar você E aí